A vacinação antirrábica de cães e gatos já começou E os tutores podem levar os seus animais para fazerem essa imunização tão importante Então, a raiva é uma zoonose 100% letal Então a importância da vacinação compreende na prevenção do surgimento dessa doença E consequentemente a gente previne também o surgimento no ser humano Esse ano o processo vai ser um pouco diferente E é preciso realizar o agendamento na unidade de vigilância e zoonoses Sim, está sendo de forma de agendamento porque essa vacina são 25 doses O frasco fornece, vem no frasco 25 doses E ele só pode ser aberto, após aberto ele só tem a durabilidade de 24 horas Então para não haver desperdício dessas doses, a gente está agendando 25 animais por dia A Isabela e o Itamar sabem da importância da vacinação E levaram o Titã para tomar a sua dose Sim, sim, ele está com 3 anos, todo ano ele toma a dose de antirrábica Esse ano a gente trouxe aqui, né? Devido à pandemia eles estão pedindo para vir aqui Então foi muito tranquilo, nós agendamos ontem e hoje ele já veio tomar a vacina E tem alguns requisitos para a vacinação Um deles é de que o animal tenha mais de 3 meses de vida A médica da unidade, Marcele de Almeida, fez um alerta A vacinação não faz parte da campanha nacional Na realidade a população vem reclamando, inclusive nas redes sociais Com relação, tanto achando que é campanha, que não é Essa vacinação disponibilizada por forma de agendamento É a vacinação de rotina que sempre teve na unidade Só que há quase dois anos não tem Devido a um problema que houve com a relação à distribuição pelo Ministério da Saúde E está voltando agora aos poucos E para não haver desperdício das doses A gente está fazendo de forma agendada Essa vacinação de rotina E com 25 animais todas as terças e 25 animais todas as quintas Os agendamentos podem ser realizados pelo telefone 3371 4098 E a unidade funciona de segunda a sexta-feira Das 7h30 às 16h30 Está havendo também muita reclamação Falando que liga, está ocupado ou não atende Está havendo uma grande demanda Então assim, o telefone não para A gente está atendendo sim E também aqui na unidade Funcionam outros setores que também utilizam o telefone Então não desistam Continue tentando ligar que vocês vão ser atendidos Nós já atendemos desde ontem até agora Vamos dizer, mais de 400 ligações Já temos bastante agendamentos Inclusive já estamos agendando para o mês de setembro E aí E aí